Então você não sabe vender. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa saber vender, você é um empresário. O que você precisa é ter um sistema de vendas que funcione. O sistema de vendas é a tua máquina, a empresa rodando, vendendo, sem que você precise saber vender. Então o que você precisa é saber como construir um sistema de vendas. E um sistema de vendas, ele tem três etapas. Então vamos lá, três etapas que eu chamo de MCC. MCC. O M é o marketing. O que é o marketing? Qual é o papel do marketing numa empresa? Gerar leads, gerar interessados, gerar visitas na loja, gerar visitas no site, pessoas que estão perguntando como que funciona o seu serviço. Você entrega em tal lugar? Interesse. Isso não é venda ainda, isso é só interesse. O marketing serve para isso. O C, o primeiro C aqui é MCC. Esse C é de comercial 1. O que é o comercial 1? É a equipe de vendas que transforma leads que vieram pelo marketing, os contatos, em contratos. Que faz com que aqueles leads, aquelas pessoas interessadas, se transformem em clientes. Mas um cliente de primeira compra, que comprou uma vez só de você, da sua empresa. Só que depois que ele compra uma vez da sua empresa, agora ele é um cliente. E aí ele vai para as mãos do comercial 2. O que é o comercial 2? É aquela equipe de vendas que vende para os clientes. O comercial 2, ele vai ser responsável por uns 60% da sua receita. Agora, se você não tem um comercial 2 estruturado, é uma equipe diferente do comercial 1. São duas equipes diferentes. Pode ter uma pessoa aqui no comercial 1, uma pessoa no comercial 2. Mas são diferentes. Se você não tem um comercial 2 estruturado, vendendo para os clientes que o comercial 1 consegue transformar de lead que veio do marketing em cliente. Se você não tem um comercial 2 estruturado, você está deixando pelo menos metade da receita que a sua empresa poderia ter na mesa. Se você fatura 100 mil reais por mês com o comercial 2, você poderia faturar 200. Se você fatura 10 mil com o comercial 2, você poderia faturar 20 mil, talvez 30 mil. Então, o sistema de vendas é que de fato faz a sua empresa vender. Não é você ser um bom vendedor ou não. Você como dono do negócio, como dono do negócio, o que você tem que ter é a gestão, a estrutura e colocar a gente ali para cumprir aqueles processos e fazer com que eles funcionem. Não é você que tem que vender. É a sua empresa. Você quer fazer com que a sua empresa se torne uma máquina de vendas, atraindo clientes qualificados e pagadores e não aquele bando de curiosos que ocupam o seu tempo e o tempo da sua equipe de vendas e no final não compram nada? Eu vou ensinar o passo a passo disso para você, num treinamento de dois dias ao vivo e online comigo, em que eu vou ensinar para você exatamente como que você transforma a sua empresa em uma máquina de vendas e atrair clientes qualificados e pagadores para comprar de você, não só uma vez, mas continuamente. Se você quiser saber mais sobre esse treinamento, máquina de vendas, como atrair um fluxo contínuo de clientes pagadores e qualificados, clica no botão que vai aparecer aqui em algum lugar dessa tela para você saber mais e a gente se vê do outro lado. Vai lá, clica lá.